Felizmente, muitos temas que você colocou lá atrás nas suas criações e na própria comunicação, né? Porque eu acho que mais do que roupa, você colocou conversas aí importantes na moda, né? E como você mesmo disse na minha pergunta anterior, tem muitas coisas que não são mais transgressoras, felizmente. Para que você está olhando hoje culturalmente? O que te interessa? O que te inspira? O que você quer trazer para a sua produção daqui para frente, como sua marca? Sim, na verdade, eu acho que por todo esse processo de falar dos 30 anos da minha carreira, eu tenho revisto, revisitado, como quiserem, muita coisa que eu já fiz, né? Então, por exemplo, eu estou me repetindo, eu estou escolhendo temas que eu não trabalhei e desenvolvi direito para desenvolver, tanto é que no meu Instagram tem uma microcoluninha que é a anatomia da repetição, porque eu ainda não explorei ao máximo coisas que eu queria explorar, né? Mas é muito engraçado, porque eu passei sete anos sem desenhar nada com o nome Alexandre Hershkovic, né? Então, hoje eu ainda não sei quem vai consumir a marca. Eu estou... Eu ainda não tenho todos os produtos licenciados saindo no mercado, eles vão começar a sair em dia 14 de maio e são mais de 700 produtos esse ano só, né? E tem novas lojas próprias? Oi? Tem novas lojas próprias também, né? Não, eu não tenho nenhuma loja própria, né? Eu vendo em dois pontos de venda só e vou... Esse ano eu vou abrir uma loja própria, porque a minha roupa ela precisa ser vestida para ser comprada. É muito difícil comprar online ou comprar de longe, você tem que provar e tem que sentir a roupa. Desculpa, foi só um adendo, pode continuar respondendo. Então, por exemplo, hoje eu ainda não consegui ter a resposta massificada, quem vai comprar minha roupa, quem vai comprar meus produtos assinados e se vão comprar, né? Porque eu estou há sete anos sem desenhar nada com o nome da marca. Então, quem é esse cliente, né? É o cliente que ficou órfão da marca, é um novo cliente? Então, isso para mim também é uma incógnita, né? Você está fazendo pesquisa para se nortear nessa fase? Vai ser no feeling? Muito caro o pesquisa. Valeu. Diga.